Só que notícia boa pra gente começar bem a semana. A NDTV recebeu mais um reconhecimento no meio digital. O canal oficial atingiu a marca de 100 mil inscritos. Com a chegada das redes sociais, o mundo se conectou através da tela dos celulares, computadores e tablets. Com isso, o jornalismo tradicional teve que se adaptar a essas novas formas de consumir informação. A NDTV se incluiu nas plataformas digitais, sendo muito bem recebida. O Balanço Geral de Itajaí foi premiado com uma placa do YouTube pelos 100 mil inscritos no canal. Esse número demonstra que, além do nosso público fiel à televisão, nosso conteúdo é de interesse para quem consome notícias de forma virtual. O reconhecimento é importante porque ele premia especialmente o conteúdo. Nenhuma placa chega, nenhum reconhecimento vem em plataforma alguma, se o mais importante não existe, que é o conteúdo. Então, a placa de 100 mil inscritos no canal do YouTube daqui de Itajaí, ele é um reconhecimento pelo trabalho bem feito pela equipe. O canal do Balanço Geral de Itajaí hoje acumula 113 mil inscritos, com vídeos que passam de 2 milhões de visualizações, entre eles sobre o corpo do bebê congelado que foi encontrado em Camboriú, e também o homem que foi cobrar satisfação sobre uma dívida e foi morto em Balneário Camboriú. Essa integração entre as mídias tem trazido resultados positivos, e a premiação vinda do YouTube é um exemplo de que tudo está dando certo. O YouTube é mais um dos nossos canais de distribuição. O conteúdo da TV está no portal, está nas redes sociais e está também no YouTube. Essa conquista de 100 mil inscritos no YouTube mostra que o nosso conteúdo é relevante, não só na TV, mas também no ambiente digital, também dentro das redes sociais. E aonde tiver audiência, aonde tiver demanda por esse jornalismo de credibilidade e de qualidade, a gente vai estar presente. Seja no YouTube, seja no Facebook, no Insta e até no TikTok. É isso aí, minha gente. Então, vá lá na página do YouTube Balanço Geral Itajaí, para você saber os principais destaques, as notícias, as informações que nós veiculamos aqui através da tela do Balanço Geral. Depois, no período da tarde, nossa equipe já posta para você, então, acompanhar. Não são informações aleatórias, são informações produzidas, apuradas, com credibilidade e informação fidedigna ao que é real a partir de fontes que partem da nossa comunidade, quanto também as fontes oficiais. Acesse no YouTube o canal do Balanço Geral Itajaí.